E aí, tem trabalho. Que foi? Que foi? Que foi? E aí, tem trabalho. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Então, o vídeo de hoje foi esse. Nossos filhotão estão desenvolvendo bem. A mãe dele já colocou foi ovo. Tive que tirar imediatamente. Para que ela não venha bater neles. E bora ver no que vai dar. Serraje daqui uns 3, 4 dias. Quando sujar mais, também estou limpando. Então aí, desenvolvendo bem. Graças a Deus. O vídeo de hoje foi esse. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.